E, assim, claro que vai dizer muito aonde eu estiver, porque, claro que eu já, como você já sabe, eu quero continuar minha carreira, eu não quero parar, eu me retirei do futebol como atleta, mas eu quero continuar minha carreira, talvez como treinador, e eu quero conquistar títulos, eu tenho um sonho de treinar o Flamengo, conquistar títulos no Flamengo. Ah, você tem o sonho de treinar o Flamengo? Tenho, tenho, tenho. E de levantar aquela orelhuda que passou muito perto. A orelhuda é a da Champions. É, isso aí. Ele deixou de ganhar uma Champions, acho que era até eu que estava narrando o jogo, ele deixou de ganhar, não me lembro direito, deixou de ganhar uma Champions numa final espanhola, do Atlético de Madrid com o Real Madrid, se eu tiver errado você me corrija, por favor, vocês ganhavam de 1 a 0, pra mim era depois dos 45, mas foi no limite dos 45, do segundo tempo, o título era do Atlético de Madrid, o Sérgio Ramos faz um gol de cabeça, começa, vai pra prorrogação e na prorrogação vocês se entregaram. Sim. O Cristiano Ronaldo resolveu acabar com o jogo e o Real Madrid foi campeão e você não ganhou a orelhuda. Eu vou te corrigir só uma coisa, o Cristiano Ronaldo não fez nada no jogo. Ah, não fez? Nada, nada, só fez um gol de pênalti. Só fez um gol, né? Gol de pênalti, 4 a 1 no final. Foi mais provocação. Foi, foi, foi. Foi provocação com você, sabe por quê? O que que aconteceu na prorrogação, cara? Vocês fizeram o jogo, vocês mandaram o jogo. Antes do empate vocês quase fizeram 2 a 0 e depois da provocação. É, é assim, aquela final, a primeira final de Lisboa, porque perdemos duas, né? A primeira final de Lisboa em 2014, o nosso time fez o gol e a partir dele não jogou mais. A gente só tentou defender o resultado. E quase conseguimos. Mas muito o jeitão do Sigmundi também, né? Vamos fechar aqui. Sim, não, o nosso time jogava assim, não tomava gol, defendia muito bem, muito sólido. Só que aquele jogo a gente tava, nossa, sofrendo muito e, assim, eu posso te falar perfeitamente que foi uma vitória justa do Real Madrid. Agora, a segunda me doeu mais, porque foi Milão, foi a revanche, foi, assim, no futebol ela não te dá revanche, mas te dá uma nova oportunidade. E aí a gente chegou lá muito mais preparado, muito mais com gana, o Real Madrid não vinha tão bem, aliás, estavam terceiros, acho que do Campeonato Espanhol, mal. E chegamos na final novamente, né? E aí eles, a gente, eles acabaram fazendo gol no começo do jogo e a gente foi ao contrário. Nós atacamos o jogo todo, jogo todo, jogo todo, empatamos o jogo. Aí o Griezmann errou um pênalti, daí nós empatamos o jogo, foi pra prorrogação, chance lá, chance cá, pênaltis. E nós perdemos nos pênaltis. Então, assim, como o próprio Simeone fala, você nunca vai tá mais perto de ganhar uma final do que nos pênaltis. Não tem. Você mais, né? E a gente perdeu nos pênaltis. Mas eu acho que você tá, nos pênaltis, você tá muito perto da vitória e também tá muito perto da derrota. Eu não, essa coisa de pênalti e loteria, conversa fiada. É. O grande herói pode ser o goleiro, mas o jogador tem que tá preparado, tem que tá inteiro, não pode tá sentindo, tem que tá treinado. O pênalti é competência, não é? Competência, competência. Sim, sim, com certeza é. Mas, assim, a taça tava aqui, assim, onde tá essa xícara aqui, do meu lado. E eu sonhei muito com ela. Eu chorei. Você tem pesadelo de não ter conseguido conquistar a orelhuda. Volta e meia o sonho que o jogo foi cancelado, que vai ter outra prorrogação. Então, acontece isso comigo de muito, muito, muito. Então, gente, anote o seguinte, antes que você vai ser técnico do Flamengo, você tá terminando o curso na CBF agora, né? Sim, licença A, é. Termina esse ano de 2023 ainda? Termina, termina. Termina. Então, quando as pessoas assistirem esse programa em 2024, 2025, 2026, você já terminou, muito provavelmente já estará como técnico. Então, eu posso imaginar que você sonha em ser técnico do Flamengo, mas você sonha em ser técnico lá, na Europa, pra ganhar a Champions. Com certeza, esse é o meu maior sonho da minha vida, tocar naquele troféu sendo campeão.